salve tron salve salve gamers são alemão os carnaval entrados e manos não tô usando a câmera do do a face can nesse vídeo mano só a câmera do volante que é o seguinte velhão é ainda tô configurando o action aí né pra gente tá mexendo e manos eu não sei se eu coloquei no começo do vídeo aí mas sofremos um acidente com a goleta velho bagulho ficou louco e mano tava dando uma reformada aqui na tampa vou até deixar ela meio escondida aqui para os caras não atropelar né mano vocês estão ligados né e daquele jeito vamos mano vamos levar as rodas lá no flerta do nosso carro que não tem retrovisor ainda né mano que eu o nosso super o nosso super dance mas ainda não tem retrovisor mas mano vai vir muita atualização para ele velho mano flat out já falou aí tá mexendo no carro até umas horas então vai vir atualização para caramba nesse vídeo aqui manos é o seguinte eu vou tá eu vou tá deixando aí pra vocês é duas rodas para tá fazendo a instalação depois vou ensinar instalar o as rodas e vou estar e vou ensinar instalar os mod aí na hora do salve na hora que eu vou mandar o salve para a galera eu vou limpar meu jogo mano e mostrar para vocês aí como é que faz a instalação de mod quando é quando não é pelo MSC loader né mano e vocês estão ligado é um processo diferenciado aí a galera tá com bastante dúvida aí fechou 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 beleza a galera tá com bastante dúvida aí né mano então vamo que vamo entra o demônio então vamo que vamo que é daquele jeito mano esse carro para ficar perfeito só falta mesmo retrovisores mano adianta vou bater nessas teclas aí até o final mano então bora lá instalar o bora pedir bufleta né mano dá uma reformada nessas rodas aí tá caindo a noite aí ó na volta mano daquele jeito né vou pegar a goleta sem o sem o sem o sem o tampão né mano com as rodas na original com as rodas de pista aí vamo tirar uma hastinha com ele né mano e aí eu já vou lá para os salves marotos e ensino vocês a estar instalando os mods tá da forma correta mano como eu falei para a galera aí né mano eu eu instalei aí uma rtx 2080 na máquina então mano o bagulho tá louco velho mas festa batendo uma 130, 140 aqui ó gravando mano com a câmera coisa aqui mano é muito difícil de fazer e mano com tudo habilitado né velho mas o jogo é mal otimizado né mano e da lag velho então pra você que tá assistindo esse vídeo aí não esquece de colocar em 1080 mano aí eu dando certo aí velho levantei o Dutchman mano tava muito baixo velho vou chegar naquele modelo né mano e aí flerta ah o flerta não vai estar essa hora né mano dito que ele é troll velho o bicho não trabalha não ai só não coloquei nem cinto mano vai velho avisei ele que eu ia vir trazer as valdas aí já então mano ele já tá ciente só deixar mais perto da oficina ali ok e quando ele chegar de manhã eu quero ir embora antes de pegar essa chuva aí porque o Dutchman também não tem limpador ainda né mano então e aí eu fico sujo fofoqueiro que vamo né mano ah vai que os amiguinhos estão lá e ainda dá pra ter até um rachinho abrindo agora né ó o bichão querendo sair de traseira de qualquer jeito que é louro mano mano esse jogo tá dando um bug velho do nada ó ele ilumina as partes de fora da pista e não ilumina a pista mano não sei o que que é não sei se é porque a gente tá mexendo nos mods aí não sei o que tá pegando mas mano o bug tá louco velho vai demônio pra lá velho olha dá logo umas caspitada de fronte mano você fala não você fala não você fala não você fala não que o bagelô Bom, mano, estamos aí já de novo aqui nos Pubs Mans, vamos ver se os dois estão aí. Ah, os dois estão aí, vou dar uma provocadinha neles aqui, né, de leve. E aí, mano, beleza? Tem aquela mijada de leve no carro dele que ele reage. Enquanto ele vai ligando os carros aí, deixa eu dar um salve aqui para o Taymon, mano. O Taymon, que coloca pelo do saco na salsicha e na batata frita, vai ver. E aí, Taymon, beleza, mano? Aquele viu no outro vídeo, vou mostrar agora, beleza, beleza, rapaziada? Deixa ele sair, a gente vê aqui, olha lá, olha lá. Coloca pelo do saco na salsicha, mano. Aqui para você, que eu vou tomar esse negócio. Eu vou comer esse bagulho aí, sim, tá bom, viu? Tá me tirando, mano. De brincadeira comigo, mano. Então vamos que vamos, mano. É isso aí, mano, né, mano? Já demos aquela cutucada nos caras. Os caras já foram, vamos... Vamos abrir as janelas aqui, ó. Tá mal frio, né, mano, mas... Vamos de janela aberta, mano. E vamos dar aquela acelerada com o turbão. Ó, os caras tão chegando aí, ó. Até pôr os cinco aqui, mano. Os caras é meio troll, né, velho? Tamo com os pneuzinhos de rua aí. E, ó, mano, quem quiser aprender a fazer a instalação aí, né, limpa, mano, me dá um toque. Mano, ficou muito churinho esse painel aqui, velho. Isso é louco. O bagulho tá demais, mano. Vamos esperar os dois, né, mano? Aí, estamos sem a tampa traseira, né? Mas tá daquele jeito, né, mano? Aí, a frente ficou alta, né, mano? Isso é louco. Chegou uma borrachinha, né, moleque? Eu vou ensinar vocês aí a instalar o gol, né, mano? Instalar o mod do goleta aí, do ladoleta, mano. E aí, vem, vem, doido. Vamos aí que, mano, vamos tirar um racha maroto. Mano, ele vai pra contramão, velho. Ó lá. Quando deixa ele passar, mano, senão vai vicar o de frente, ele vai bater, ó. Golzinho é leve, rapaziada. Então, mano, aqui nas curvas, ó. Ele quer voar, velho. Chegou aqui, ó. Dá aquela diminuída igual o doido tá fazendo aí, ó. E mais e te marcha, mano. Deixa a turbina encher, ó. E aí, cê pega, mano, ó. Câmbiozão é forjado, né, mano? É difícil quebrar, mas quebra, velho. Como tão inventando mod, né, velho? Então... E aqui é na pura calma, ó. Pegou. 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 Diminui, porque, mano, vai querer rodar, velho. Se querer rodar, você conserta e volta, mano. Ó lá, conserta e volta, mano. Nossa, mano. Passamos do lado, perdemos o escapamento, já, ó. Conserta e volta, mano. Vamos lá, do bateu, mano. Bateria já foi, mano. Ah, não acredito, velho. Mas foi bateria e foi roda, hein, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a suspensão. Foi, mano. Não, foi nada. Tinha alguma coisa encaixada aí mesmo. Ah, vou tomar puxa nesses caras, mano. Acredito, velho. Fecha aí, porta. Ó, é voar, hein, mano. É decolar, velho. Ó, bom, mano, é... Pra fazer a instalação limpa aí, velho, tá ligado? O... Primeira coisa que vocês vão fazer aí na instalação, né, é o seguinte. Vocês vão abrir aí, ó, a Steam, beleza? Vão vir aqui, ó, em propriedades, tá? Com o botão direito do mouse, propriedades, beleza? Aqui em cima, arquivos locais, tá vendo, ó? Verificar a integridade do arquivo. E aí ele vai verificar, tá vendo, ó? Seis arquivos falharam na validação. Por quê? Porque, mano, a gente tá com o mod do gol e o mod, né, mano, da neve, né, velho? Então, isso aí é uma coisa, beleza? Validou. Mano, o jogo vai tá desse jeito aqui, ó. Quando você entrar... Vai subir, claro. Vai dar um play. Aí, ó, tá liso, tá vendo? Tá sem o MSC Loader, porque você, né, mano, se desabilitou, voltou o Setsuma normal, beleza? Tá o My Summer Card, não tá o Winter, beleza? Vou sair aqui. E aí, mano, vocês vão fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Downloads. Downloads. Vamos pegar aqui, ó. Dodge Charger, não. Golf, não. Ó, Lada Samara, por exemplo. Vocês vão pegar o link do lado, que eu mandei, beleza? Aqui tá o gol refeito. Aqui já é o mod do gol. Mas eu ainda não vou soltar pra vocês, mano, porque... Tá meio bugado, tá ligado? Ainda tá alguns negócios pra fazer. Mas vamos pegar aqui, ó. Você vai pegar todas essas paradas aqui, ó. Botão direito do mouse, beleza? Vai dar um copiar. Vai vir aqui, ó, no disco local C. Arquivo de programa 86. Steam. Steam Apps. Comão. My Summer Card. My Summer Card data. Vem aqui do lado aí, dá um colar. Beleza? Substituir os arquivos do destino. Substituir. Beleza. Feito isso, mano. Você vai fechar. Vai lá em downloads de novo. Já vou mostrar também como é que faz os mods, mano. Então, ó. Vem aqui nos locos. Vai onde, né? Você baixou o seu... É... MSC Loader. O meu vai tá, mano... Acho que vai tá em downloads ainda. Aqui, ó. MSC Loader. Beleza? Você vai vir nesse ícone aqui, ó. MSC Loader Launcher. Ele vai dar aquela verificada, né, mano? Vai demorar um pouco. Pode demorar um pouco. É normal. Esses dois ícones tem que tá verde, mano. Se não tiver, velho. Você vai clicar em um deles aqui, ó. E vai dar um install. Beleza? Aí, instalou. Ficou verde. Já era, mano. Beleza? Você vai abrir seu MSC de novo, ó. Abriu. E vai tá lá já o seu... Super Lada aí, ó. Na versão beta, experimentar. Só que aí é o Lada, né, mano? Com a frente do lado e tal. Tá diferente do gol. Mas ele é bem parecido, mano. Algumas modificações aí que a gente tá fazendo já. Pra ficar igual, beleza? Mas já vai tá. Aí, no caso, se você quiser aqui, ó. O My Summer Car, o Winter, né, mano? Você vai colocar... Você vai baixar o mod do Winter. Mas isso daí eu vou mostrar em outro vídeo, beleza? Vamos lá pro Salve Maroto. Que ele salve pro Vini Gamer XD. Os canais pequenos são os melhores. Da hora, né, mano? Porra. Já dá hora. Sem palavra. Deixa eu só dar uma atualizada aqui, ó. É... E, mano, no link aí da descrição do vídeo tem o... Eu tenho duas rodas. Porém, mano, eu vou mostrar pra vocês também. Esqueci, velho. Vou mostrar aqui pra vocês antes de qualquer coisa como é que você faz pra tá, né, instalando. Você vai pegar aí, ó. Ó, downloads... Rodas do Golf. Aqui, ó. Então, aqui, mano, vai vir esse instalador aqui, ó. Vai vir essa... O pack de textura. Você vai jogar lá no 2. E aqui, mano, no... Descolocar o C. Arquivo de programa 86. E... Steam... Steam Apps. Comão. Mais o Mercar. Aí, aqui, ó. Vai ter os dois... As duas rodas. Tá vendo, ó? Roda do Golf. E Roda do Maverick. Eu vou instalar a Roda do Maverick. É tudo igual, mano. Você vai lá na Roda do Golf. Você vai colocar esse instalador aqui, ó. Dentro da pasta Mais Summer Cardata. Esse instalador aqui vai vir, ó. No link aí da descrição vai vir. Você vai jogar ele aqui dentro do Mais Summer Cardata. E, mano, no... A textura, você vai colocar aqui, ó. No Shadow of Assets 2. Beleza? Você vai... Eu acho que tá no 3. Deixa eu ver se tá no 3 as minhas texturas aqui, ó. Aqui, ó. Todas as texturas de neve. Tá vendo que eu tenho, ó? Pra... Pra tá transformando o jogo em neve. Beleza? No 2. É... Você vem aqui em texturas, ó. Aqui tá as texturas da roda, ó. Rinse Pack. Então você vai jogar aqui no 2. E aqui tá algumas outras texturas também do pack de neve. Porque vai ser uma extensão do jogo. Beleza? Você vem aqui, mano. Ó. Rodas do Maverick. Você vai dar um Next. 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 Concluiu. Você dá a Next de novo e close. Beleza? Já vai tá instalado o mod das rodas. Pode dar um... É isso aí. É fácil, mano. É mó boi. Pra quem tiver dúvida, é só me perguntar. Deitou no Android. Mano, é só gravar o áudio separado. Pra quê, mano? Eu tava falando baixo do vídeo, velho. Porque era 5 horas da manhã, mano. Aqui eu moro num condomínio fechado, mano. E tem que respeitar a galera, né, mano? Pode ver aí que os vídeos tá normal. E eu não sou youtuber, né, mano? Eu não vou ficar gravando áudio separado. Eu faço os vídeos e solto, mano. Demorou? Tamo juntos, então. É nóis. Cassiano, aqui ele só vem pra você, mano. Cleiton Silva. Você é louco, quilometrado. Eu não sei ainda fazer nem Kiu Jiu, mano. Ô, Cleiton. Eu não vou nem responder. Eu vou... Mano, já mostrei como é que faz Kiu Jiu em 27 vídeos aqui, mano. Ó, tamo com 2 meses e 20 de canal, velho. 2 meses e 20 dias, hein, mano. O que mais tem é vídeo de Kiu Jiu. Já até morrimos tomando Kiu Jiu aí, ó. Mano, pega os vídeos lá que eu ensinei a fazer direitinho. Cuscuz. É nóis, mano. Eles podiam criar uma areia, né, mano? Pra quê? Pra explodir? Cê é louco? Já tive dois, mano. O cara só dá dor de cabeça, velho. Matheus Vidalouca. Alemão, como que eu acho a pasta propriedades? Tá aí, ó. Mostrei, mano. Ah, se cê quiser colocar na versão beta, cê vem aqui, ó. Propriedades. Betas. Tá vendo? Beta experimental. E aqui você vai colocar o wiki, wiki, wiki. Que é aquele código que eu te mandei, beleza? Coisa fácil, mano. Simples, 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 mano. Mamão com açúcar, velho. Beijinho na manteiga, mano. Beleza? Matheus Gamer, tira essa parada preta dos vídeos do traseiro. Calma, mano. O mod tá começando. Calma, tá saindo. Ediano Silva, cê acha que eu gosto dos vídeos? Eu gosto do bagulho liso, aquarinhão, mano. Pregado. E à tarde, mano. Não sei se vai vir hoje o vídeo ainda. Mas, é... Não, porque vai sair esse vídeo à tarde. Talvez à noite. Já vai vir roda nova aí, hein, mano. Tô pensando em colocar, ó. É... Mano, eu e o Eric tamo decidindo entre as rodas aí. Mas, mano. Não sei se vai ser borbete. Vai ser, mano. Não sei. Vamos ver. É... Vamos ver essa roda aqui. Mano, roda nós vamos soltar de monte aí pra vocês, mano. Chega desse bagulho de ficar bugando roda no jogo, né, mano. Ediano Silva, quilometrado. Faz um vídeo com o camarão das antigas, mano. Vou fazer... Demora um pouco pra fazer o mod, mano. Mas a gente constrói sim. Já me pediram. Tá na fila. Vamos fazer sim. Matheus Gamer, né, mano. Acredito que se diminuir um pouco o tamanho dele, deve parecer um golzinho, mano. Ele já tá no mínimo. Porque se você diminui mais, buga, velho. E se você estica, mano. Ele fica meio zoado. E fica muito grande proporcionalmente pra um gol quadrado. Então, tá difícil, velho. Tá difícil ele de ficar, né, mano. Tá certinho. Porque se você substitui o Satsuma, né. A não ser que seja um carro adicional no jogo. Denison Souza, aquele salve pra você. Ueli, consegui escapar do auspício. Graças a Deus, né, mano. Porque você tava sumindo. Pensei que você tava preso, mano. O RT, pelo jeito, foi preso de novo. Matheus Gamer. Passat, na minha cidade, tinha um rebaixado azul. Salve, da hora. RT Gamer, né, velho. Só falei dele. Alemão. Agora o Bob tá carregado. Rio de Janeiro que me espera. E boa viagem pra você, mano. Romulo, aquele salve pra você, mano. Faltou o som. Puta. Vai chegar, mano. Demorou? Toma Serik Souza, né, irmão. Vídeo top. Like, like. Como você faz pra rebaixar o Satsuma? Olá, olá. Aqui é o Mercedes. Eu já tentei e não consegui. É o mod, mano. Vou soltar aí pra vocês logo mais. Mas é o mod que eu uso pro carro, pra ter estabilidade aí e o carro não ficar bugando, né? Porque as formas de rebaixar, mano, buga tudo o jogo, velho. Então eu tive que criar um mod aí e acabei esquecendo de soltar. Ó, Freud e Salomão, né? O raio caiu. Da hora. Aquele salve pra você, mano. Caiu mesmo. Vitor Gameplay, mano. Já explodi meu dedão no like. Você é da hora demais. Marcos Ades. Salve, salve. Ô, Marcos. Você é mó troll, hein, mano. Ó, eu te dei o jogo e até agora você não me chamou pra jogar online, hein, mano. Ó. Tô só de olho, hein. Antônio Castro. Aquele salve pra você. Moisés Gamer. Agora é mais My Brasil Card. Ah, é ideia, mano. Tamo junto. Renan Garcia, aquele salve, moleque. Tamo junto. É... Matheus Gamer falou aqui. Pô, eu não entendo, né, mano. 239 views, 38 likes. É, pô, os caras tudo preguiçoso, velho. Tá ligado? Mod os caras querem, né? Modzinho, os caras vão lá dar mó trabalho. Os caras vão colocar agora. Dá um cliquezinho no like e os caras não vai. A maior hora que eu vou parar de soltar mod aí, os caras vão começar a reclamar. Mas é daquele jeito. Eu não peço like, mas não custa nada você ir lá e deixar, né, ó. Seus trolls. Foxy Zueiro, né, mano? Salve, mano. Vídeo top, da hora. Obrigado. Rafael Elias, aquele salve pra você. Mari Nava Silva, mano. Salve, ele, irmão. Salve, Mari. Tamo junto. É... Juzo Pede, né? Fui oitava da like. Mano, bem-vindo. E, mano, já chegou com dois pés no peito, né, mano? E Alpi 3 Mag, né, mano? Salve top demais. Salve pra você, velho. Tamo junto. É nóis. Felipe BR, manda um salve pro seu grande fã. Felipão. Que ele salve pra você. Vou até anexar aqui, ó. No top, os comentários, porque você é, mano. Da hora. É... Extremo, mano. Salve, salve. É só na beta, mano. Por enquanto, só na beta, velho. Alex Gamer. Fiz um... Faz um modinho de pistões forjados, mano. Tô fazendo. Já fiz o do câmbio. Agora eu vou fazer os pistões, mano. Fortex. Melhor canal. Eu prefiro o seu do que do Getaway Driver, né, mano? Eu não quero nem falar desse mano aí. O Ellison Gameplays, né, mano? Eu só falo aqui, mano, nesse canal. Eu só falo dos caras humildão. Os caras da hora mesmo. Pá, velho. Aqui, tá ligado? Independente do que você tem ou não na vida real, te trata igual, né, mano? E não quando você descobre que você tem uma pá, né? Não deixa no jeito. O Ellison Gameplays, alemão. Por que você não cria o barulho do AP mesmo? E... Para o pessoal que joga mais summer car. Por que, mano? O barulho do... Do... Do carro. Diferente do... 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 Do Dodge, mano. O barulho aí é motor de AP, velho. Motor AP turbo. Fica muito parecido, mano. Não dá pra deixar muito mais parecido com isso. Mas nós vamos chegar lá. Vamos deixar o mais perfeito, mano. Vini Play. Cheguei em Porto Alegre. Que inveja. Aqui tá mó calor, mano. Se bem que hoje tá mais gostoso, né, mano? William Araújo, mano. Ah, é igual os golzinhos com a garganta do top. É nóis, mano. O Crash Gameplays. Goleita ficou top, mano. Da hora, Crash. Moleque Mil Grau. Mano. É... Diminui mais um pouco, parça. Fica igualzinho o goleita. Já expliquei aí. É, mano. Vou até dar aquele like aqui pra você que o comentário entrou há 30 minutos atrás. Já expliquei aí, mano. O bagulho tá louco, velho. Mas, mano. Nós vamos deixar esse carro igualzinho o gole. O chinesinho. O 9.5. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado, mano. Acho que era isso. E espero que tenham gostado aí do My Summer Car com uma RTX. Porém, a gente ainda tá com uma fonte de 700 e 1.7, né, mano? Então, é... A gente tá aproveitando metade dela. É como se tivesse com uma GTX, né, mano? A RTX 2080 é como se tivesse com uma GTX. Porque ela precisa de, pelo menos, 650 watts só pra ela. Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.